Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse, filha Você é ovelha negra da família Agora é a hora de você assumir E sumir, baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto